Fala galera, beleza? E aí, você sabia que baterias chumboácidas, sejam elas automotivas ou estacionárias, necessitam de manutenção periódica? E essa manutenção pode ser desde a reposição do eletrólito, aquele fluido que tem dentro da bateria, até mesmo a carga de equalização ou desfatação. E isso vai fazer com que sua bateria viva por muito mais tempo do que se você ignorar esse tipo de procedimento. Além disso, vai aumentar a capacidade de descarga dela, o que é altamente desejável, tá bom? Então fica com a gente nesse vídeo, já deixa aí seu like, aqui embaixo seus comentários, indica o vídeo para os amigos e sem enrolação, vamos para o vídeo! Bom galera, acabamos de receber essas duas baterias de um cliente proprietário de um motorhome e hoje nós vamos realizar aqui um procedimento de carga total, vai ser uma carga lenta e posteriormente a equalização dessas duas baterias, porque nós temos uma bateria mais antiga e uma bateria mais nova. Essa bateria mais antiga, ela operou no sistema dele sob duas condições muito pouco desejáveis, que é, ela está em paralelo com outras baterias que entraram em curto, ela se sobrecarregou nesse sentido, houve uma drenagem excessiva de carga dela e ela depois ficou no sistema com excesso de corrente sendo carregada, tanto é que o cliente relata inclusive que ela vazou um pouco do fluido, um pouco do eletrólito, que é o ácido, a solução de bateria, tá? Então nós vamos fazer aqui um teste prévio, as baterias acabaram de chegar, nós estamos aqui com o nosso teste digital, vamos computar os dados agora e faremos a repetição desse teste logo após a equalização e a carga plena ter sido feita em ambas. Então bora lá? Ligar aqui os terminais correspondentes, sempre com muito cuidado para que a polaridade não seja invertida. Nós temos aqui de cara 12.5 volts, a bateria está descansando, a gente tem então uma bateria relativamente carregada, vamos iniciar o teste dessa bateria. Para CCA dessa bateria aqui pessoal, eu vou colocar um CCA bem alto, a bateria é de 240 amperes, então 220 é de cá e é dali 240, nós temos aqui então um CCA que é superior aos 1000 amperes, então vamos puxar lá para os 1000 amperes, isso não vai importar muito não, tá? Independente da regulagem que eu coloque aqui, o equipamento vai me dar as referências corretas. Ele só vai dizer se precisa substituir a bateria ou não, acender o LED amarelo, indicando ali que já temos um final de vida, baseado no dado que eu estou colocando aqui, mas dá para a gente fazer a leitura e a comparação de dados conforme o resultado que ele nos dá. Já estamos aí iniciando o teste, beleza? Nessa bateria nós temos uma condição aqui que não é muito desejável, 645 de CCA, tá? Esse 645 de CCA me diz que essa bateria já está bem sofrida. Uma resistência interna de 4.83 mili-ohms e é uma resistência alta, você já está me indicando que essa bateria não está em uma das suas melhores condições. Vamos agora efetuar o teste na outra. Lembrando que acabamos de testar uma bateria de 240 amperes, vamos testar agora uma de 220. Garras devidamente conectadas, o procedimento é o mesmo. Eu agora não preciso mais setar o CCA porque já havia feito isso anteriormente. Ele começa aí a efetuar o teste e vejam só que diferença. Uma bateria de 220 amperes, essa preta, está me dando ali, ó, 1490 de CCA. 1490 amperes. Olha a impedância, a resistência interna dessa bateria, 2.01 mili-ohms. Isso já nos indica que essa bateria que foi colocada mais recentemente, essa aqui, Moura, ela está nova, tá? Então, ela está me dando aqui, ó, saúde plena. A de cá está bem mais sacrificada e já está aí com uma condição bem comprometida do funcionamento dela. Vamos fazer a devida manutenção e ver o que a gente consegue fazer por essa bateria. Bom, pessoal, vou tentar explicar a vocês aqui com esse desenho o que acontece dentro de uma bateria automotiva. Ela aqui está representada dessa maneira, bem ilustrativa. para dizer o seguinte, você tem lá uma bateria, tá, com 12 volts, ok, nos seus terminais externos. Então, aqui, nós temos 12 volts. Porém, o que boa parte das pessoas não sabe é que essa bateria de 12 volts, tá, ela é composta por 6 vasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada vaso desse contém uma bateria de 2 volts. Então, eu tenho aqui uma de 2 volts, uma de 2 volts, outra, outra, outra e mais uma. Então, o fabricante faz o que? Ele usa uma estratégia onde ele associa essas baterias, tá, de 2 volts em série a se conjugando. Pode notar que a primeira bateria tem um polo positivo e um negativo. Esse negativo vai se conectar ao polo positivo da próxima bateria. O polo negativo da próxima bateria se conecta ao polo positivo da próxima e assim por diante até o final da bateria, somando 2, 4, 6, 8, 10, 12 volts no total. O que ocorre é que com o passar do tempo, como essa bateria é descarregada em série e carregada em série, então ela recebe tensão por aqui, né, o sentido é esse aqui e por cá, ok? O que ocorre? Para ela recarregar todos os outros vasos, ela depende que essa energia passe por dentro de cada um deles até que chegue no último. É natural que com o passar do tempo, esses vasos se desbalanceiem. Por exemplo, essa última célula aqui, ela passe a resistir a carga e não chegue mais a 2 volts. Ela chega aqui, por exemplo, a 1,7 volts, né, 1,7. Aí a do lado aqui pode saturar um pouquinho esses 2 volts, pode chegar lá a 2,2, tá? A do outro lado pode chegar a 1,5 volts. A outra do outro lado pode chegar a 2,5 e assim ela vai ficando totalmente desbalanceada. O problema é que quando você for descarregar essa bateria, ela vai se comportar como uma bateria, tá? É, da capacidade referente ao menor vaso, ao vaso que menos carregou. Então você tem lá uma bateria de 100 amperes se comportando como uma bateria de 40, uma bateria de 30 talvez. E isso com o passar do tempo também gera um efeito aqui dentro chamado sulfatação. De modo bem resumido, o que eu posso dizer para vocês é que a sulfatação, ela vai fazer com que as placas que estejam aqui, ó, dentro de cada bateria dessa, elas fiquem ineficientes. Elas criam uns cristais que atrapalham a condutividade elétrica e tornam essa placa ineficiente. O que é que a gente faz aqui? Então, para dar manutenção, além de equilibrar esse eletrólito, verificar como é que ele está, verificar nível, tá? Ver a densidade do eletrólito, o objetivo do vídeo não é ser tutorial, por isso eu não expliquei como fazer, estou dizendo a vocês o que ocorre. Então, além disso, você efetuar aqui uma carga de saturação. Por exemplo, o fabricante, ele diz lá no manual de serviço qual é essa carga, que seria a carga de balanceamento, que tem que ser monitorada com muito cuidado, porque você tem que ter todos os parâmetros, tá? De recarga dessa bateria, quando submetida a equalização, você tem que ter esses parâmetros controlados, principalmente temperatura, ok? Corrente e tempo de equalização. Para que esse vaso de 1.7, ele suba lá para 2, tá? Que esse vaso de 2.2, a gente possa aproveitar essa carga total dele, porque a partir daqui ele começa a oferecer uma resistência maior a ser recarregado, Então, a tendência é ele carregar um pouco mais o vaso do lado e o posterior, para que todos eles, ao final da carga, estejam nivelados com 2 volts, totalizando uma bateria de 12 volts nominal, tá bom? Então, é isso que a gente faz, a gente tira a sua bateria dessa condição, de um vaso mais cheio, um vaso mais vazio, um vaso mais cheio, um vaso mais vazio, estou me referindo à carga, para uma bateria com os vasos todos nivelados. Periodicamente, é importante fazer isso, principalmente quando você acaba afundando demais a carga dessa bateria. Lembrando que uma bateria de 12 volts, geralmente, ela carrega até 14.4 volts, tá? Isso depende da bateria. Baterias estacionárias suportam um pouco mais, baterias automotivas ficam nessa média, mas isso aqui já é uma carga considerada uma carga de equalização em uma bateria automotiva. Na estacionária, a coisa já vai lá para 15.2, por exemplo. Mas depende da bateria, porque cada bateria tem um manual de serviço, cada manual de serviço indica uma carga diferente, ok? Então, quando a gente carregou a bateria toda, ela está no sistema, a gente vai drenar a bateria, o ideal é que essa carga não caia de 12 volts, porque quando ela chegar em 12 volts, significa que cada vasinho desse aqui está com 2 volts. Você usou só aquilo que você carregou e drenou só aquilo que você carregou. Você não afundou a carga da bateria, por exemplo, para como alguns dizem, 10.5 volts, o que vai fazer com que a bateria aí tenha uma vida útil extremamente reduzida. Por exemplo, dessa diferença de 10.5 de afundamento de carga para 12, eu estou falando aqui algo em torno de 3, 4 vezes a diferença de vida útil para a bateria. Tipo, você descarrega até 12 volts, em alguns casos você pode chegar a 5 anos com essa bateria, tá? Mas se você ficar descarregando a 10.5, você vai ter um ano, 6 meses, ok? Estraga bastante, então não vale a pena não. Vamos lá? Prosseguir para o vídeo aí para vocês verem o resultado. Aproveitamos para higienizar as baterias e já estamos efetuando o processo de recarga com corrente controlada, tá? Essa bateria que nós estamos monitorando agora é a bateria LIA, estamos dando prioridade a ela, porque foi a bateria que nos apresentou dados preocupantes, essa daqui está bem sofrida. A outra bateria está nova, o cliente comprou há pouco tempo, a gente vai fazer a equalização por motivo de prevenção, elas trabalharam juntas, ele já viajou com esse motorhome, ele já fez uso da carga e descarga no sistema fotovoltaico, então a gente vai fazer a equalização para ficar tudo belezinha. Uma coisa interessante é que como esse sistema é em 12 volts, essas duas baterias trabalham paralelas uma à outra, isso faz com que haja um menor desbalanceamento total dos vasos, mas ainda assim eles desbalanceiam. Depois que efetuarmos a recarga dessa bateria, da outra e as equalizações, nós voltaremos a fazer o teste que fizemos no início e veremos se houve aí alguma diferença no resultado final. E nessa etapa nós já finalizamos a carga de equalização dessas duas baterias, a de lá, como vocês sabem, é uma bateria nova, não faz nem sentido eu ficar fazendo testes e retestes para mostrar para vocês aqui, aumentou ali o CCA em algo por volta de 200 a 300 amperes, mas essa daqui, que é a bateria antiga, que nós encontramos um CCA de 650 inicialmente, é o que realmente nos interessa saber se melhorou depois da carga de equalização. Lembrando que essa bateria já foi recarregada, ela descansou por mais de 8 horas, e agora nós vamos efetuar aqui um novo teste para saber os resultados. Bateria com 1250 de CCA, a bateria ressuscitou, que bacana, hein? Você vê que até a resistência interna mudou, então show de bola. Isso garante que a gente tenha aí uma vida útil prolongada desse equipamento. Bacana, a bateria que estava com 650 de CCA, você podia correr o risco de perder essa bateria dentro dos próximos dias, e agora ela com certeza vai trabalhar muito mais confortavelmente dentro do sistema, e caso seja bem cuidada, vai durar o máximo que é possível. É importante sempre fazer essa manutenção com as devidas cargas de equalização, principalmente quando você desce demais a tensão dessas baterias. Nunca recomendável descer além de 12 volts. Vamos exagerar, 11.8 volts, beleza então? Está aí a prova de que vale a pena fazer a manutenção e as cargas de equalização.